Eu sempre gostei muito de quadrilha, né? Eu dansei desde que era pequenininha, então já foi. Passei um tempo sem dançar, aí voltei novamente e não parei mais. Eu não tenho outras diversões, a minha diversão é só o São João. Acabou o São João, tô em casa. Entendesse? Então, praticamente, é a minha única diversão. Pra mim, quando chega essa época, são sete meses de preparação, a gente começa a se maquiar pra dançar às oito da noite, às dez da manhã, pra ficar com a pele bonita, entre outras coisas. A quadrilha veio desde criança. Eu dançava na escola, sempre fui apassionado por São João. Desde pequenininho, eu gostava de estar me vestindo de matupinho, ver aquela fogueira, pra mim era encantador. Eu prefiro mais o São João, nada contra o carnaval, as outras festividades, mas o São João, pra mim, é uma coisa emotiva. Inclusive, eu tava vindo no nome da empresa hoje, eu tava me emocionando, porque há dois anos eu tava apassado de Lumiar, e eu voltei pra Lumiar. Então, isso pra mim é muito bom, quanto profissional, quanto artista e quanto pessoa. Quando eu tô me maquiando, eu tô saindo da minha casa, eu só peço a Deus que guiem meus passos, os meus amigos, que vamos de ônibus pro lugar e voltamos, né? Então, chega num ponto que você vai pra sua casa só. Então, eu só peço que cada um chegue nas suas casas em paz, tranquilo. Em 2008, minha prima dançava na tradição, eu dançava em outro grupo junino, né? E eu fui ver, né? E fui convidada pra festa da quadrilha. E dali as pessoas viam eu em outro grupo e diziam que via eu dançando na tradição. Aí, quando foi em 2009, eu vim pra dançar uma vez numa quadrilha grande. Eu tinha o sonho de dançar numa quadrilha grande. Aí, eu vim e fiquei até hoje. Não teve problema algum, nunca senti preconceito na quadrilha. E nenhuma outra, principalmente em tradição, porque também existem outras trans, outras pessoas que dançam também. Às vezes, menino, que são gays, mas durante São João se vestem de menina, de menina, né? Com roupa de menina. E no dia a dia, não são. Existem algumas quadrilhas aqui no estado de Pernambuco que não aceitavam. E hoje eles abriram mais a porta pra isso. A gente no Ceará, tem o estado de Ceará, eles têm algumas coisas que não aceitam. Homens vestidos de mulher, trans, tem que ser mulher mesmo. Aqui não, hoje a gente já tá muito, as quadrilhas estão muito abertas pra gente quanto a isso. Então, pra gente, é maravilhoso. A gente batalhou aí por isso, correu atrás, que é nosso direito e conseguiu. O público gosta, né? A gente também sente em alguns festivais, né? Tem festivais fora do estado, que desponteia a quadrilha, né? Penaliza a quadrilha, né? Tipo, se entrar homem vestido de mulher, travesti, tá entendendo? A quadrilha é penalizada, alguns concursos, né? A isso, mas já foi atrelado, já foi muito conversado com as federações e ligas, né? Que tem hoje. Eu sinto uma emoção, um amor que eu não sei como explicar. É tanto amor que às vezes transborda pelo olhar. Eu caio em emoção, então, pra mim é magnífico. E ter o apoio de casa, hoje, que tem o apoio da minha mãe, então, pra mim é muito magnífico. É maravilhoso. Eu acho que o apoio da família é sempre fundamental, né? Porque às vezes muitas vêm dançar e ficam pelas ruas, pela casa das amigas, porque amanhã acha que vão dançar de menino. E ela não pode levar o figurino pra casa, né? Às vezes dança até escondido. O que eu queria é que, realmente, eu sei que pra pais, às vezes, pra pais é muito difícil acertar. Queria que todos fossem igual ao mesmo. E, assim, é um meio da gente que tá discutindo a cultura popular. É um meio da gente que tá afastada de algumas coisas que atrelam, tipo, o tráfico de drogas. O social também influi muito. Tá entendendo a gente que é de comunidade. Tá entendendo? Afasta a gente, querendo ou não, com a visão da travesti. É o público que se prostitui, que utiliza da rua pra poder sobreviver. Tá entendendo? E dentro desse meio, a quadrilha traz outro significado. Então, tem muita travesti que não tinha formação aí. Vira cabeleireira. Tem muita travesti que vira cochureira. Muito gay também, que se transveste na quadrilha. Que vira maquiador através da quadrilha. Eu não sabia me maquiar. Eu não sabia botar uma sombra no olho. Eu hoje, eu sempre era uma quadrilha. Então, Lumiar é uma paixão de bênção. Quando a gente começa a dançar quadrilha, sempre existe uma quadrilha em cada estado que é referência. Cada uma com a sua característica. Mas Lumiar, a gente costuma dizer que é uma faculdade. Então, a gente sempre quer ir pro melhor. A gente sempre quer ir buscar o melhor. Então, minha busca foi pela Lumiar. Porque eu vi ela como estrela, eu vi ela como um tudo. Mas a mensagem que eu disse, se você gosta, primeiro se aceite. Né? Você tem que se aceitar. Se você gosta, vá. Acorda aí que você gosta. O grupo que você tem mais amigo. O grupo que você se identifique. Com certeza, esses grupos vão lhe apoiar. O grupo que você tem mais amigo.